Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de uma churrasqueira que eu tô apaixonada com ela e eu vou ter que comprar uma churrasqueira dessa, porque essa churrasqueira ela é da minha irmã. Ontem foi o aniversário do meu filho, então ela trouxe pra cá pra gente estar usando ela. E acabou que ela deixou pra eu fazer o vídeo, pra eu mostrar pra vocês, porque eu pedi pra ela, porque eu vou ter que comprar uma churrasqueira dessa, gente. Um dos maiores problemas pra quem mora em apartamento é fazer um churrasco pra poucas pessoas, não sujar aquela churrasqueira gigante que às vezes tem, algum apartamento às vezes não. E quando você comprou churrasqueira, é lavar aquela churrasqueira. Essa churrasqueira aqui não tem problema nenhum com qualquer tipo de lavagem, principalmente se a pessoa tiver uma lava-louça em casa, é uma mão na roda. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um ouro essa churrasqueira, gente. Ela é dessa marca aqui, ó. Vertical Grill House. Tá vendo? Ela na frente é assim. Se eu não me engano, a minha irmã comprou ela na Polishop. Eu vou até perguntar ela de novo. E eu vou mostrar pra vocês, gente, ó, como que ela vem. Ó, ela vem a churrasqueira aqui. E ela vem todas essas peças aqui. Como que funciona? Ó, a gente vai colocar aqui primeiro. A gente encaixa essa peça aqui, ó. Virada pra frente, ó. É super fácil de encaixar. A outra peça que é igualzinha, a gente encaixa do lado de cá. Tem duas peças dessa daqui, ó, grande. Que a gente vai colocar aqui, ó. De um lado. E do outro. Tem até uns espacinhos, gente, aqui dentro, ó. Eu vou filmar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem até esses espacinhos aqui, ó. Pra poder tá colocando e encaixando. Essa outra peça aqui, ó. O que que a gente faz? O bom é que ela é cheia de peça. E todas essas peças que tem aqui, a gente pode encaixar e colocar. Desencaixar e colocar na máquina de lava-louças. Aqui é só encaixar aqui, gente, ó. E colocamos aqui. Tá ótimo. Aí agora, olha só pra vocês verem. Essa grelha é onde a gente coloca todos os tipos de carne. Asa, carne, coxinha de frango. Tudo que vocês imaginarem. É só a gente pegar aqui, ó. Depois de cheio. Encaixar aqui dentro. E eu vou mostrar pra vocês na prática eu fazendo isso, tá bom? Então vamos lá. A gente vai colocar um sal grosso aqui em cima da carne, gente, ó. A gente não coloca muito pra não ficar tão salgado, ó. A gente comprou aqueles bifão pra grelha, que a gente normalmente usa em churrasqueira, ó. E o que que a gente vai fazer, gente, ó. A gente agora vai puxar a grelha aqui, ó. E vamos colocar tudo que a gente for usar. O que a gente for colocar pra gente comer, ó. E vocês se enganam achando que cabe pouquinha carne? Não cabe pouca carne. Cabe bastante. Porque, ó. Você pode colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Uma linguiça. E vou colocar um monte de asinha aqui, ó. A gente pode colocar até aqui em cima, gente, ó. O espaço é muito bom. Quando é até... Ontem veio mais ou menos umas 10 pessoas a usar aqui em casa. E tipo que supriu muito, gente. Ó. Quando a gente termina de arrumar aqui a carne, a gente só vem, fecha ela aqui, ó. Olha só pra vocês verem. Olha o espaço que tem, ó. Encaixa. Vocês podem olhar aqui em cima, gente, ó. Se quisesse, coloca até mais umazinha aqui em cima, eu podia colocar, ó. Porque tem espaço ainda, tá vendo? E eu vou ligar ela aqui na tomada. E é só a gente ligar aqui, ó. Rodei tudo. Quando acabar o tempo, ela apita. E já começou, gente. É bem rápido. Eu vou até falar com vocês quanto tempo foi que durou. Vou marcar aqui pra ver quanto tempo vai durar. Agora é meio-dia e quarenta, ó. Quando terminar de assar, eu mostro pra vocês, tá bom? E aí, enquanto tá lá a nossa carninha ali, tá assando. O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu cortei aqui, gente, ó. Pra poder fazer um vinagrete, ó. Tudo cortado, tudo bonitinho. Eu vou usar vinagre, aquele vinagre de álcool normal. E vamos temperar a nossa vinagrete, ó. Coloquei vinagre. Eu tempero apenas com vinagre e sal a gosto, gente, ó. Vem aqui, ó. Um misturo. E agora a gente só vai aguardar mesmo. O nosso churrasquinho fica pronto pra eu me mostrar pra vocês como que fica a nossa carne, tá bom? Então, gente, ó. Só tem quatorze minutos que tá aqui ainda. E olha aqui como que já tá ficando a nossa carninha, tá vendo, ó. Já tá bem coradinho. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso daqui, ó. A gordura cai em cima dessa parte aqui que é de ferro. E já cai aqui, gente, ó. Olha só pra vocês verem que interessante. Depois é só tirar isso daqui e colocar tudo pra lavar. Então, gente, ó. Depois de mais ou menos uns 25 minutos. Porque a churrasqueira tava bem fria, né. Foi a primeira vez que eu coloquei. Depois é mais rápido. Já tá prontinho, gente, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Olha só pra vocês verem, gente, ó. Já tá prontinho. A linguiça que eu vou deixar ela mais um pouquinho. A linguiça eu vou virar ela. Vou deixar ela mais um pouquinho. Mas a carne já tá boa, ó. A asa tá ótima. E eu vou colocar mais um pouquinho de asa. E mais uma carninha, tá bom? Eu vou tirar. Agora é só bater esse sal que tá aqui em cima da carne, ó. E eu vou mostrar pra vocês depois que eu corto. Dá pra vocês terem noção de como que tá maravilhoso. E já tá bom. E aí? E aí? O Eric já tá ali comendo, gente, ó. Olha só a textura da carne, como é que fica perfeita, gente. Muito bom. Então, gente, o vídeo da churrasqueira, eu vim aqui só finalizar pra vocês, porque o dia lá que eu tava filmando, eu não finalizei o vídeo da churrasqueira pra vocês. E o que eu quero pra dizer pra vocês sobre o resultado final. Eu amei a churrasqueira, eu acho que desde o início eu devo ter falado com vocês que eu gostei bastante dela. A minha irmã já tem ela, já tem anos que ela tem ela. E ela me emprestou ela dessa vez. Mas já tem muito tempo que ela tem. E pra quem não quer usar uma churrasqueira grande, igual eu tenho aqui em casa, uma churrasqueira bem grande lá fora, que são poucas pessoas, tipo 10, 12 pessoas, ela super que dá certo. Aqui em casa deu super certo, ficou excelente e serviu muito bem todo mundo. Só a primeira vez... Ah, Mel aqui, gente. Só a primeira vez que ela demora uns 25 minutos pra esquentar e terminar a primeira mão de churrasco. Mas depois com 10 minutos, 15 minutos, as outras carnes já assaram. E ficou muito bom. Ela, minha irmã comprou realmente na Polishop. Eu falei com vocês que eu ia perguntar pra ela onde que ela tinha comprado. Ela me falou que comprou na Polishop. Eu fui procurar na Polishop. Como eu já tenho muito tempo que ela comprou, não... Eu não achei ela lá. Mas eu achei ela na Amazon. Eu vou deixar pra vocês o link aqui abaixo, ó. Pra quem quiser, pode dar uma olhadinha lá. É super que vale a pena. E o vídeo de hoje era esse. Pra vocês que gostaram, curta, compartilha bastante, deixa seu like. Eu vou estar deixando também aqui na parte de baixo o meu Instagram. Pra quem quiser me seguir lá, eu posto muita coisa do dia a dia e vocês vão gostar bastante. E era só isso mesmo. E até o próximo vídeo, gente.